E olha só, você já ouviu falar da técnica canguru? É um método utilizado com os recém-nascidos, principalmente crianças prematuras. Hoje, um representante do Ministério da Saúde esteve em Rio Preto para capacitar funcionários do Hospital da Criança a fim de ampliar esse tipo de trabalho com as mães. Entenda na reportagem da Carla Esquisato. A pequena Maria Clara nasceu de 27 semanas, ficou por alguns dias na UTI. Precisou fazer uma cirurgia nos olhinhos, mas agora está bem. Jaqueline se emociona ao dizer o quanto o método canguru aproximou as duas. Para ela melhorou tudo, graças a Deus ela melhorou bem. Para mim é muito emocionante poder estar com ela, porque demorou para ela poder vir para o meu colo, para ela ser muito pequena. Então agora é uma parte muito importante. O método canguru existe aqui no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto há mais de dois anos. Um trabalho fundamental, principalmente, para bebês que nascem prematuros. Uma maneira de aumentar ainda mais o vínculo afetivo entre mãe e filho. Mas agora, com a vinda do Ministério da Saúde, nós agora também vamos ser referência em transmitir o conhecimento do método canguru. Que agora nós somos 14 tutores para transmitir o conhecimento. E depois nós vamos poder passar para outros hospitais de toda a região. O treinamento foi para estes profissionais que atuam no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. O pediatra e conselheiro do Ministério da Saúde explica que o método canguru é fundamental, assim que o bebê nasce ou deixa a incubadora. O grande vantagem dele é que você faz a aproximação dos pais e da rede social que envolve essa criança para o cuidado da criança, não focado só na doença. A doença é uma coisa. Agora, o contexto dessa doença é que vai fazer com que essa criança tenha um prognóstico, um futuro melhor no desenvolvimento dessa criança. Ana Maria teve o filho quando completou 32 semanas de gestação. Há 17 dias, ela usa o método e consegue ficar mais pertinho dele e por mais tempo. Eu me sinto feliz de poder proporcionar que ele se desenvolva melhor. E mãe também, né? Que fica perto da criança. A gente fica esperando esse momento. E aí, às vezes, por conta de algumas intercorrências que acontecem, é tirado antes. Aí a gente fica esperando o momento de estar pertinho, né?